É o piquezinho da série Gold Escurregoa, baixo e pega Pega, pega, vem perereca E hoje eu quero perereca ao som da série É o beat da série Gold É o beat da série Gold Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega É o beat da série Gold É o beat da série Gold Escurregoa, baixo e pega Pega, pega Pega, pega E hoje eu quero perereca ao som da série É o beat da série Gold 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 Pega, pega 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 Tchau, tchau.